Bom dia, galera! Hoje estou aqui para mostrar para vocês a segunda parte do vídeo que foi postado ontem, porque ontem eu não gravei tudo, aí deixei para estar fazendo hoje. Hoje nós estamos aqui na garagem da minha carro, né? A garagem aqui é bem apertadinha, por causa do carro não vou ter como mostrar tudo para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês as minhas plantinhas, que são os meus xodós, tá vendo? Olha que coisa mais linda de mamãe. Olha os coqueirinhos, coisa mais linda. Aquele coqueirinho ali que está plantado no chão, eu ganhei ele bem pequenininho, que foi de uma amiga minha, né? Que hoje ela não se encontra mais aqui, está lá com o papai do céu, né? E eu amo eles, sou encantada, encantada, encantada com minhas plantinhas. E essa daqui, gente, como vocês estão vendo, ó, está doida para viajar, sabe para onde? Para São Paulo. A minha tia está em tempo de endoidar por causa dessa planta, olha só como ela é linda, né? Se Deus quiser, logo, logo ela vai vir buscar, né, tia? A plantinha da senhora. Deus proverá. E a gente vai estar mostrando o corredorzinho da minha casa. Vou passar aqui. Aqui é bem apertadinho. Por causa do carro, né? E a garagem é pequena demais. Não tem como a gente mostrar detalhes por detalhes. Aqui é o corredorzinho da minha casa, ó. É bem espreitinho, né? Olha, corredorzinho. Eu estou aqui falando com vocês e é meu filho, o Pedro Enzo, que está gravando, viu? O meu câmera-man, né, filho? Uhum. Ó, aqui nós vamos dar acesso à lavanderia. Ó, lavanderia. Está um pouco bagunçadinha, assim, a salsa, porque como a gente não tem via ainda, eu lavo essa aqui no tanque. Aqui é outro quintalzinho, ó. Outro quintal que... Aqui é um quintal pra duas famílias, né? Olha, esse aqui é o quintal que é dividido, né, entre duas famílias. Eu costumo falar que aqui é o... É a vilinha do Chaves, né? A vilinha do Chaves. São divididos entre nós. Olha o Felipe ali, ó. E aí, Lipe? Dá um joinha aí pro meu blog. E aí, Lipe? Muito bem, Lipe. Olha aqui, ó. As riquezas dele, ó. As calopicitas dele é a coisa mais linda, Titi, olha. Coisa mais linda, mamãe. Olha aí, que coisa mais linda, gente. Aqui no nosso quintalzinho, né? Olha aí, ó. Aqui é o nosso cantinho, ó. Olha a bagunça que as crianças fazem, olha. Ei, Peu. Ei. Dá um joinha aí pro nosso blog, Pedro. Ô, meu Deus. O meu filho tá até de pijama, gente. Ele é igual eu. Se deixar é o dia todo de pijama. Olha. Olha aqui, ó. Tá até outras coisas bonitinhas aqui, ó. Bom, galera, o vídeo de hoje é só esse por enquanto, tá? Vocês me aguardem que eu vou estar postando muitos vídeos legais pra vocês que estão assistindo. E não se esqueça de estar se inscrevendo, curtir, comentar. Deixa muitos likes pra ajudar o meu canal a crescer. Compartilhe com seus familiares e colegas, viu? Desde já agradeço a todos. Ficam com Deus e uma ótima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.